Os túmulos de famosos que foram profanados, né meu amigo? Tem gente que nem na hora da morte tem sossego e alguns dos famosos tiveram seus túmulos aí invadidos por pessoas. Por exemplo, o MC da Leste que morreu em 2013 em um show em São Paulo. Ele estava em um show, foi alvejado por três tiros, foi levar ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Em 2014, na data de seu aniversário, alguém entrou lá no cemitério e violou o seu túmulo. O túmulo foi alvo de vandalismo, quebraram a lápide, na verdade, que tinha a foto dele. E com isso também destruíram as homenagens que tinham lá para o cantor e tudo que tinha lá em cima do túmulo, eles destruíram. A polícia e a família suspeitam que foi gente ligada justamente com o crime e que fez isso com o túmulo do rapaz. Gloria Pérez, além de sofrer com o assassinato de sua filha, também teve que sofrer com a violação do túmulo de Daniela Pérez. Isso, os ossos da filha, né, ela teve que transferir para outro cemitério que ela não revelou o nome. O túmulo que foi violado estava em São João Batista, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Antes dela transferir, o local também já tinha sido violado cinco meses antes, né, dessa invasão, quando ela decidiu transferir os restos mortais da filha. Segundo Gloria Pérez, foi algo violento e foi uma clara ameaça a ela, a família. Dentro do túmulo, né, foram colocadas flores que foram retiradas do próprio cemitério. Dois bonecos amarrados e espetados com alfinete também lá dentro do túmulo. Segundo Gloria Pérez, para ela estava ligada a magia negra. Gloria também disse que foi escrito lá na lápide uma data que era 28 barra 99, que era o ano 99. 28 foi justamente o dia que a filha dela morreu, que foi dia 28 de dezembro de 1992. Quando a novelista, essa pichação, era uma ameaça clara a ela e a família. Jorge Lafonde, Vera Verão, quem foi dos anos 2000 aí, na verdade, quem foi dos anos 90 e assistiu TV nos anos 2000, com certeza lembra de Vera Verão na Praça é Nossa. Jorge Lafonde foi quem interpretou esse personagem. Infelizmente, o famoso teve seu túmulo violado. Jorge quis ser enterrado com mais ou menos 10 mil em joias lá, né, no túmulo dele e foi levar tudo. Até hoje, o crime não tem solução. Também, a pedido do próprio artista, tinha um saco com alguns pertences pessoais dele e também foi levar tudo. E até hoje, não se sabe o que aconteceu realmente e quem foi que cometeu esse crime. Nem Leandro escapou do vandalismo após a morte. Leandro, que fazia dupla com Leonardo e faleceu em 97, após dois meses aí de uma luta árdua contra o câncer, ele teve seu túmulo violado logo após o seu enterro. Foram lá na lápide do rapaz e rabiscaram tudo, tiraram o nome, principalmente o rosto de Leandro, tá lá, todo rabiscado. O motivo que quiseram apagar o rosto dele não se sabe e também não se sabe quem foi que fez isso, mas também foi um dos túmulos aí profanados. Já o de Ayrton Senna levaram uma placa de bronze que tinha lá no túmulo dele, né, como enfeite, e o pessoal pegou e levou a placa. Foi flutada do cemitério de Morumbi, na zona oeste de São Paulo. Mas, infelizmente, não foi só esses famosos. Teve vários outros atores que tiveram seus túmulos aí violados e alguns até de forma macabra. Você quer saber quais são?